Fala família, Luiz Zuclu na área e pessoal, voltei para falar sobre voo livre com a minha querida e fiel escudeira aqui, Dona Utah, para vocês saberem um pouco mais sobre voo livre. E pessoal, eu só voltei, não voltei só por causa disso, mas voltei porque muitos de vocês adoraram a parte 1, a parte 1, peraí, só recompensar ela aqui que a gente está treinando para isso também, mas vocês curtiram muito a parte 1 e eu voltei para fazer a parte 2, também falando um pouquinho mais sobre voo livre e também pessoal, por uma peculiaridade muito forte, muita gente, mas muita gente mesmo veio falar sobre voo livre, veio falar que o que eu estava falando estava errado, que eu não deveria estar falando dessa forma, muita gente falando sobre, tem cursos muito caros, sobre voo livre, que eu estaria desmoralizando as pessoas, pessoal nada disso, pelo amor de Deus, o meu conteúdo, para quem me acompanha sabe muito bem, é para poder informar todo mundo, todas as coisas sobre o que a gente pode fazer com os nossos pets, em quesito de educação, nada de querer ficar arrumando briga com XYZ, me falar para acompanhar sei lá quem e começar a fazer curso com sei lá quem mais e por aí vai, pessoal não é nada disso, não quero arrumar briga com ninguém nem desmoralizar o pessoal do voo livre, muito contrário, queria até poder me atrelar cada vez mais a eles e poder compartilhar de conhecimento, tanto deles quanto o meu, que seria maravilhoso para uma única pessoa, para os espectadores, para quem adora isso, para quem gosta de animal é um privilégio poder ter cada vez mais conhecimento, vocês concordam comigo? Eu acho que vocês concordam comigo, então maravilha, vamos praticar um pouquinho mais com a Yuta, hoje a gente vai fazer uma outra coisa que a gente vem praticando que é muito bacana, que não é só a parte do recall, que muitas pessoas falam assim, ah isso aí não é voo livre, isso aí é recall, pessoal, a ideia é poder montar vários pontos aqui sobre o voo livre, né, então a gente vai praticar um pouquinho do recall também e também poder direcionar ela para pontos específicos dos treinos aqui, então como vocês podem ver, temos esse puleiro um pouco mais baixo, temos aquele puleiro um pouco mais alto e temos esse puleiro, que é o puleiro principal dela, onde ela passa a maior parte do tempo, quando ela vai comigo para bares, restaurante, viajar, quando ela vai para uma praça, para um parque também, porque para quem não sabe, a dona Yuta roda São Paulo e muitas outras cidades também, para caramba, e o pessoal adora, então vamos posicionar ela no puleiro aqui maior, vem para cá, dona branca, opa, vem para cá, então, que agora ela vai voar, preparado para filmar ela lá, então olha lá, Yuta, isso minha linda, e hoje o que ela está comendo, pessoal, nada mais, nada menos do que a própria ração dela, tá, vira e mexe eu dou um pouco de sementes, outras vezes eu dou frutas, hoje é na base da ração, e agora pessoal, vem uma coisinha bacana nova também, olha lá, Yuta, porque, do mesmo jeito que eu quero que ela saia de um ponto específico e venha até mim, eu também quero que ela saia de mim e vá para algum ponto específico, que eu tenha comandado para ela, certo, Yuta, isso, muito bem, olha que bacana, sabe uma brincadeira muito legal, eu gosto, quem me acompanha também sabe muito bem, que eu gosto muito de atrelar o treinamento de qualquer animal, com qualquer outro animal, né, isso aqui não é diferente do adestramento básico, de um cachorro, não é diferente do adestramento básico, de um gato, de um cervo, de um coelho, de uma cobra, nada disso, eu estou só ensinando aqui para ela, o que? O vem, muito bem, e o place, deixa eu só virar ela aqui, de frente para lá, né, branquela, vem aqui, oba, olha lá, vai para o seu lugar, muito bem, ganha outro. Outro ponto também que muita gente falou, que aí eu já não gostei tanto, que é assim, Luiz, o que você está fazendo é uma desinformação, você não pode treinar qualquer ave, você não pode treinar aves adultas, se a ave não começou a treinar isso nos primeiros dias de vida dela, ela não pode fazer voo livre, que mentira pessoal, a gente tem que pensar só o seguinte, duas coisas importantes, quem formou a ideia do voo livre, quem começou a praticar isso de verdade, não precisou fazer curso profissional nenhum, concorda comigo? Não precisou ir lá numa escola e falar assim, eu quero fazer o curso, o curso é tanto, paguei o cheque aqui, top, e eu vou fazer meu curso, não, não precisou, eles desenvolveram as técnicas e estão lá fazendo. Outra coisa, não é porque a ave é exótica, ou porque ela é silvestre, que ela não vai poder praticar, vai lá, Itá, vai, que ela não vai poder praticar, muito pelo contrário, qualquer ave pode fazer voo livre, e pessoal, o seguinte, tem uma diferença muito grande, tem muita gente falando aí, que eu estava estimulando as pessoas que não tem o curso de voo livre, fazer a brincadeira, né, o treino, e que isso poderia fazer com que essas pessoas perdessem os seus próprios animais, de forma alguma, eu falo em todos os momentos do vídeo, cara, você vai precisar praticar muito, para que a sua ave realmente queira fazer o voo livre, e que ela não fuja, que ela não tenha vontade de ir embora, nada disso, eu quero que as aves fiquem cada vez mais educadas e com mais atividade para elas fazerem. Vem para cá longe de novo, vamos fazer mais um voo bonitão com ela? Ó, tá lá, petiscando, bonitona, uma coisa engraçada, quando você começar a praticar voo livre outdoor, e aí tem essa diferença, né, tem o voo livre indoor, você pode praticar na sua sala, não vai ter chance nenhuma dela fugir, e aí você vai praticar muito lá, até você começar a comandá-la aqui fora, fazer os voos livres outdoor, tá? Então esse é um diferencial, vem o tapa, aí boneca, muito bonito, ó, muito bom, opa, caiu, toma o outro, Ah, você está querendo só mudar de mão, você está só querendo mudar de mão, hein, vamos lá para o seu puleiro, Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, isso, ó, ótimo aqui, isso, muito bem, tá? Então, nunca, em hipótese alguma, comece a praticar o voo livre outdoor, pô, olha aí para cima, vê se tem alguma tela, mostra para eles aí, Vitão, se tem alguma tela, se tem alguma coisa travando eu estar aqui, e não tem, então assim, se ela resolver bater a asa, turma, abraço, e assim, as asas dela são fortes, as asas dela são íntegras, não tem corte, então, olha lá, só porque eu falei, só porque eu falei, vamos voltar aqui então, isso, vai lá, seu puleiro, aí, não, não pode, então, o que é muito importante fazer aqui, ó, ela acabou de cometer uma penalidade, acabou de errar, então, o que é importante fazer? Diminua as distâncias, vamos voltar, é importante que essas coisas aconteçam, pessoal, para vocês também poderem ver como que é a natureza, né, ou a vida de verdade acontecendo, jamais eu poderia fazer o que? Pegar a Yuta e guardar ela, parar de praticar, de forma alguma, ela sempre vai precisar voltar do treino com a bagagem positiva, ou seja, fazendo os acertos, ó lá, ó, vai pra lá, ó, isso, ó, o primeiro aqui é mais legal, né, Dona Yuta, você gosta desse, né, ó lá, ó, pra vocês, hein, aê, não, vamos pegar esse, tá, esse não tem erro, né, uma sementinha de girassol nunca tem erro, vamos lá, tô distanciando mais, ó, aê, voltamos, voltando, mais longe, vem Yuta, vamos lá, olha que maravilha, você vê? Então, eu sempre vou ter que encerrar o voo quando ela estiver acertando, se ela errou por algum motivo, eu preciso sim treinar de manter minha calma, eu pego minha ave novamente, reposiciono, começo de uma forma mais fácil, até ela voltar no mesmo estágio que ela estava, aí ok, deixá-la de boa agora, se exibindo aí pra vocês, e maravilha, então esse é um exercício igualzinho do target pro cachorro, eu tô treinando targets, diferentes, diferentes lugares, diferentes alvos, pra eu poder lançar minha ave, próximo passo disso, seria o que? Começar a soltar ela aleatória, pra ela voltar até mim, e pronto, maravilha, fechou pessoal? Acho que é isso, espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, não deixem de, se você gosta desse conteúdo, se você gosta desse canal, deixar o seu like, mandar um comentário pertinente pra gente, poder comentar o que vocês acham, pra mim é muito importante poder responder vocês também, de uma forma muito tranquila, então se inscrevam no canal, acionem o sininho de notificações, deixem o seu like, me sigam por todas as redes sociais, porque também tem muito conteúdo em outras redes, que não só o YouTube, com conteúdo da Utah, como o Instagram, como o Facebook, também tem no Spotify, e é isso pessoal, vemos vocês nas próximas, e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho